Próxima candidata. Isto é loucura. Isto é rápido. A Vânia não é? Temos a Vânia Antunes, 22 anos, de Guimarães. Ok. Olá Vânia. Olá Vânia. Olá. Tudo bem? Animada, gosto, parece-me bem. Tudo bem. Olha, Vânia, tu és de Guimarães, grande cidade. Eu estou vivi muito mal. Ipá, isso é que é pior. Quanto mal? Foi-te num sítio com um rei de mulheres. Eu estou com... Eu agora não posso sair do sítio muito bom, mas... Olha, nós tivemos aqui a olhar para a tua ficha e aqui na parte da música isto chamou-nos a atenção. Exato. Tu gostas de Nighty Roots, Ornades Violeta e Rihanna ao mesmo tempo. Explica-me que esquizofrenia é essa? Como é que isto acontece? Porque eu sou uma pessoa que gosto de coisas muito diferentes e... Notas. E gosto dela, gosto... Gosto dela, gosto da cena dela, gosto da maneira como ela dança, e gosto dos outros também. Eu sou muito diversificada e é por isso. Olha, não te consigo explicar muito bem, mas... Mas consigo estar de coisas diferentes. Olha, andaste a estagiar na concorrência, Vânia? Oh pá, pois foi. Não te parece bem. Ah, eu não sabia o que é que... Que é ter essa oportunidade e olha, estive a estagiar lá. Ah, mas foi o quê? Na CMTV a concorrência? Não foi ali mesmo ao lado. Ah, na TVI. Foi ali mesmo ali ao lado. Isso é a concorrência forte. Ora, Vânia, só mais uma pergunta. Tu respondeste muito assertivamente que eras espetadora assídua do CC. Nós queríamos saber então o que é que aconteceu no episódio 77 da temporada 3. Ao minuto 52. Opa, acha-se que eu sei por episódios. Está-se combinado, Vânia, obrigado também. Um grande beijinho. Escrevem-se e depois não sabem nada do programa. O que querias dizer? Ah, sim, eu gosto de quando ela diz, praticas desporto, qual? Ela diz sim, ginásio. Ginásio não é um desporto. Ginásio não é um desporto. Não, Maria. Confira-me, mãe. Olha, não, não, não. Eu não vou para aqui para... Para habitar-me. Não, 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 eu já estou habituado. Vânia, brinjinhos para ti. Obrigada por teres atendido a chamada. Muito obrigado, Vânia. Obrigado, Vânia. Ficamos à tua espera aqui nos todos. Beijinhos. Beijinhos. Beijinhos.